E aí pessoal, beleza? Traem aí mais um vídeo para o canal, testando a demo aí do Pro Evolution Soccer 2015 né O jogo vai ser lançado acho que em novembro desse ano aí para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC Não sei se vai ter para Wii U, não sei, mas vamos lá, vamos testar a demo Tá em português do Brasil, então vamos confirmar aqui Ah, em casa A música do Linkin Park, olha só cara, olha aí A off nothing do Linkin Park, nossa velho, olha só Muito da hora cara, muito da hora mesmo, gostei Já estou gostando do PS 2015 já hein Vamos aqui, FC Barcelona Contra, vamos fazer aqui um clássico né Barcelona contra o Real Madrid Nossa cara, trilha sonora foda hein A off nothing do Linkin Park, a banda que eu gosto muito Do novo Alba aí É Aqui temos o menuzinho, plano de jogo As que trocaram agora né Antes o FIFA era assim Agora é o PES que é assim Né As bolinhas aí Aliás, já não gostei muito desse Menuzinho aqui, mas Vamos deixar normal mesmo Já tem o Soares ali no No Barcelona Vou voltar aqui Vamos testar a demo aqui pela primeira vez Vou testar junto com vocês aqui E com essa música do Linkin Park de fundo Muito foda Vamos lá Pro Evolution Soccer 2015 demo Lembrando que eu estou deixando no Xbox 360 né O console que eu tenho e que eu uso mais né Câmera aqui Vamos ver As configurações da câmera Ó Já achei da hora Esse esquema da câmera Você pode focar o ângulo aqui Ok Vamos deixar assim E vamos lá Pro Evolution Soccer 2015 Testando a demo Ó Nossa velho O game está Bem fluido Só não joguei o PES 2014 Joguei o 2010 2011 2012 2013 Só não joguei o 2014 Tá sendo narrador Essa demo Nesta Vamos Messi Vamos Messi Nossa o que é isso Vamos Messi A mecânica do jogo está um pouco travada Né Pelo que eu estou percebendo aqui Acho que foi lançada hoje Na live né Essa demo Hoje eu estou gravando esse vídeo De 26 de setembro Ó Vamos lá Chuta Uh Messi Nossa velho Quase Nossa velho O goleiro aí tá 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 que tá Hein Nossa Bolinha Esse ângulo Do PES Nossa Devia ter tirado isso Ah filho Ah Marcelo Tem que ficar no meio Marcelo Vai ter feito o gol contra Cara O gráfico do game Tá melhor Aqui na versão demo Do que o do PES 2014 Do que o do PES 2014 Pelo amor de Deus Cara Eu vi no rodando 360 Tava Horrível 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 mesmo E aqui já tá Tá bem melhor É Uma evolução grande aí Pro Xbox 360 né Já um console antigo né Geração passada E E tendo Um gráfico excelente aqui Nossa vai vai Go Ah Nossa tá sem narrador isso aqui Sem narrador Pro Evolution Cara Essa demo Vamos ver aqui Não tem narrador Essa demo Cara Não tem Minha habilidade Tá Minha habilidade Não Tô gostando muito Acho que é porque eu tô acostumado Muito com FIFA né Eu tô jogando muito FIFA Ultimamente Vai 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 Neymar Nossa Que que é isso É Tô sendo muito tosca Nos consoles da geração passada Mas Ficou melhor Olha só o gol Nossa Que chute é esse Eu não entendi Porque essa demo Tá sem narrador né Eu não entendi mesmo Chave Estão querendo fazer Que nem FIFA Também Eu tô achando Bem parecido ainda Com FIFA Né Esse Tá me lembrando também Vai Go Nossa Mas Pra mim A jogabilidade Tá muito Travada Aqui no No controle Na jogabilidade Travada mesmo Que não tá Tão fluida Como Um PES 2013 Né Que é mais fluido Um pouco Do que No 2015 Né Eu tô achando Aqui Tá um pouco pesado Aqui É porque eu sou ruim Mesmo Eu não sei jogar muito Futebol Tem uns caras que fazem Um drible louco Que eu vou te contar Eu não sei fazer Mesmo Final do primeiro tempo Vamos Pro segundo Eu tô Ganhando Eu tô vendo aqui O gráfico Tá bonito O gráfico Tá bonito No No Xbox 360 E também no PS3 É a mesma coisa Pra mim É a mesma coisa Então Vamos pro segundo tempo Dessa partida Aqui Testando a demo Do PES 2015 Nossa O gráfico Tá Nossa Imagina Imagina No PS4 E no Xbox One Esse jogo Como vai ficar Tá Tá muito liso Tá muito limpo O gráfico Aqui No Xbox 360 Vai Tô tendo um pouco De dificuldade Pra chegar É No gol O time Tá travando muito O Real Madrid Vai 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 Não 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 Ronaldo Primeira vez Que eu tô jogando Essa demo Com vocês Gente Não 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 Bravo Isso aí Bravo Ramos Rodrigo Já tá No No Real Também Os times Estão atualizados É Pra essa época Que eu tô fazendo O vídeo Em setembro Ó Ramos Em setembro De 2014 Né Cara Empatou Aí O Hummers Tá bem Idêntico Ele Modelagem Dos jogadores Tá Bonita Né Tá uma jogabilidade FIFO O Negócio Aqui Pra mim Eu tô achando Ainda Eles estão Querendo Acho que Eles estão Querendo Isso Ainda Um negócio Mais Mas Só que Tá Mais Arcade Um Pouco Né Essas As Impressões Minhas Que eu tô Achando Do jogo Né Nossa É O Também Da Demo Quem Tiver Dúvida 948 Megas Menos De 1 Giga Aí O A Demo Então Você Baixa Bem Rapidão Aí Quem Tem Internet Foda Aí Baixa Bem Rapidão Mesmo Agora Neymar Não Mess Já tô Confundindo Aqui Confundi O Camisa Pensava Que era O Game Mining Mas era o Mess Já tô Trocando as Bolas Já tô Ficando bugado Aqui Ah Não 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 Tomei De novo Aqui Do Benzema Jogabilidade Tá Um Pouco Travada Eu tô Achando Essa É Uma Opinião Minha Se Eu Fale Alguma Coisa Errada Me Desculpem Mas É Uma Opinião Minha Jogabilidade Tá Travada Tá Travada Mesmo Olha Só Obidade Tá Travada Demora Muito Pra responder O controle Aqui Demora Demais Demora Demais Ó Nossa Demora Muito Você vai Correr Aqui O bagulho Ó O negócio Parado Aqui Tá Muito Diferente Aqui O esquema Bom Esse foi o fim De jogo Essa foi a demo Do Pro Evolution Socker 2015 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que não tenha falado Nenhuma bobeira Pra vocês É O que eu achei Da demo É O game Tá Uma jogabilidade Um pouco Travada Ainda Eu acho Que ele ainda O foco dele É simulador Eu acho Apesar De Era pra ser Arcade A jogabilidade Do PS 2013 Que é o que eu tenho Aqui No PS3 É mais solto Do que O do PS 2015 Pelo que eu vi Na demo Bom gente Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Aí do canal Agradeço A todo mundo Que acompanha Valeu mesmo E até o próximo Vídeo Comentado Aí pessoal Valeu Falou